vai ser a aventura do gigante olha a minha mão quem vai amarelar no meio do caminho? quem será? deixa o seu like se eu tiver uma luva em casa, coloca a luva e tem que dar like então a gente precisa do pack up a touca essa touquinha aqui e as luvas para não machucar as mãos e coragem e muita alegria se as pessoas tiverem uma luva, tenta pegar o celular e tenta dar like para mim é boa ideia, dá like com a luva aí tenta dar é difícil é difícil é muito difícil eu não tenho um tote ai que medo vamos nós olha pra frente a experiência é muito boa lá embaixo está ali é alto muito alto livre e esté já estão bem ali na frente graças a Deus a gente está bem corajosa bem confiante livre também tranquila também deixei ela bem à vontade caso ela não quisesse fazer esté ser criança mas ela topou e também a equipe aqui ele transmite pra nós muita segurança então é bem seguro aqui tem esses backups aqui em cima ele está preso e aí tem toda a instrução de como a gente fazer e se sente seguro é uma aventura mas uma aventura controlável está valendo a pena se você quiser vir aqui pra Bonito isso aí é uma boa opção pra fazer um evento com a família a gente está rindo ali um tantinho ali vamos lá seguir depois a gente vai fazer a tirolesa esse aqui falaram que balança bastante são 12 desafios com a tirolesa e nós vamos fazer sim é alto muito alto mas uma coisa que eu achei legal aqui também é a seguinte é tudo revisado as coisas todas com boa qualidade então faz segurança são os desafios que a gente vai fazer tá são esses aí e tem esse aqui agora que vai ser mais desafiante porque ele balança bastante o livro já concluiu falta então mil pontos então aqui vamos são 12 desafios incluindo a tirolesa que nós vamos fazer a gente está ali fazendo deixa eu passar pra cá deixa eu ir pro seu lado olha a altura nós vamos esse é um instantinho vamos conseguir foto e agora a gente vai fazer o que? um descer de tirolesa 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 vai ser a primeira vez isso é legal você tirou foto? que veio que dá um pouquinho de medo viu pronto pode colocar a mão aqui quando for descer não encosta o rosto aqui tá bom? tá mas tem um pouco de estante então deixa eu pegar aqui eu aconselho você segurar com ele em pé o celular em pé assim tá já não aí você vai colocar a mão aqui embaixo mais embaixo mais embaixo pronto aí agora pode sentar peraí o sistema vai te segurar aí senta mesmo isso e fica as duas pernas até sair eu estou saindo tranquilo vai ter uma paradinha aí mas é tranquilo a gente segura essa corda aqui por favor segura assim e aí vem Esther chegando e aí com pré-aventura foi bom só a mesma atenção eita tá